Alô galera, quero mandar um abração, Poeira 24 Horas, eu sou o Rian Giroto Eu sou Henrique Estamos aqui na cidade de São José, um grande show, a galera não tá certo Não se for beber cachaça Cachaça demais gente Dançar, cantar modão Muita gente bonita, Márcio Que leia, muito bom, bom demais Beijo a todos, amigo E essa parceria com a Prefeitura Municipal, com o Prefeito Jeová, como é que tá? Um grande abraço ao nosso Prefeito Jeová Você não sabe, eu tô por falar que Jeová é amigo de Rian Giroto há muitos anos Nasceu na cidade em que eu nasci Hoje com o Mano São José pela terceira vez Fico feliz com a amizade, Jeová, nossa primeira dama, Siliane Eu fico feliz em ele falar que eu sou sobrinho dele Ele fala que é meu sobrinho, hein? Um grande abraço a Jeová, a Chinda Um abraço ao Barão também fazendo o empresário, fazendo essa festa bonita, organizando Obrigado! Valeu gente, Rian Giroto, Riquê!